E aí gatinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Raitão Monteiro E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês Da base da Boca Rosa, aliás, eu vou pegar ela aqui pra vocês verem Essa base aqui, gente, na verdade ela já foi lançada já faz um tempinho, né, amores? Olha, vou ser sincero pra vocês, já usei essa base antes, tá? Fui na loja fazer uma publi, lá tinha ela, obviamente eu coloquei no meu rostinho E ganhei lá da loja, né, essa base daqui, então eu falei Hum, vou fazer uma resenha, porém já faz quase um mês que essa base tá guardada Aqui, lacrada, mas resolvi hoje fazer a resenha logo pra vocês, né? Nossa, gente, meu cabelo tá assim, um auge Eu tô amando meu cabelo, gente, ele cresceu pra caralho Lindo, né, gente, assim, ele tá saindo do Chanel, amei Ai, quase derrubei tudo aqui Enfim, amadas, tá lacrada, tá? Como eu tinha dito pra vocês Eu ganhei essa base, e como eu ganhei, eu falei, hum, vou fazer uma resenha, né? Então, deixa eu deslacrar ela aqui com vocês agora Ela não vem, na verdade, de uma embalagem, tipo a da Mari Maria, sabe? Ela já vem, tipo, o frasco e o produto, e só vem esse plástico que tem que proteger no frasco A protetora é uma certa dificuldade, tá? Arrancar-se aqui, né? Que problemas graves estamos tendo, né? É mesmo? Gostei da embalagem Achei bem conceito Tem esse pump aqui, que é pra você medir o tanto de base que você vai usar, né? E tal, pra você não usar muito, não pôr muita base Enfim, aí eu sei que o tanto que você vai apertando aqui, vai saindo Sei que vai subindo, sabe? Tá vendo aqui que a base tá bem aqui? Então, quando você vai apertando, a base vai saindo Ele vai subindo até você usar toda a base e acabar Então, essa é a tecnologia desse produto aqui Porém, que eu vi já muita gente que falou que teve problema, né? Que esse pump aqui, que apertava e não saía a base Porque parece que ele funciona, tipo, a pressão Vamos lá, né, gente? Vamos ver se vai funcionar Como vocês viram, né? Eu abri agora ela E, antes do testar, vou passar desse lado do meu rosto É um hidratante Vou usar esse hidratante aqui da Nivea Tá vendo? Essa empresa homofóbica Todo mundo sabe, né? Vou usar ela mesmo Porque é o que eu tô dando no momento Vocês vão ver, quando eu aplicar a base desse lado daqui Ela vai ficar muito diferente desse lado Eu acho que esse lado aqui que eu tô põe no hidratante Ela vai ficar melhor Como eu já disse pra vocês, eu já testei ela Então eu já tenho noção do que vai acontecer É, eu vou aplicar, gente, direto no meu rosto mesmo, tá? Ó, aqui tem um pump É, realmente, gente, tá dando um certo probleminha aqui Nossa, eu acabei de fazer uma certa bagunça aqui Esse pump, realmente, ele tem um certo probleminha, gente Vocês viram? Ai, é triste a vida do crente, viu? Meu Deus Calma lá Aqui no bigode, ó, gente, eu tenho barba, né, gente? Eu sou um homem Mas Vamos ver se ela vai cobrir bem Minha amada A sobrancelha não precisava Ai, tá monteiro Vou pegar uma esponjinha E vou me dando As batidinhas, né? E é isso Nossa, gente Eu acho que é meu tom Babado É o tom Juliana Porque sempre quando eu posto algum produto Você sempre pergunta qual é o meu tom, né? Acho que a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade De descobrir qual é o tom delas Aí quando elas veem alguém que tem o mesmo tom que elas assim, né? Aí elas ficam loucas perguntando Eu também tinha essa dificuldade Agora eu já tenho mais noção Olha, gente Ai Essa base foi babadeira, querida Essa base tem nome na ficha Olha Acho que eu vou aplicar mais uma camada dela Porque Eu gosto de uma coisa assim mais reboco, sabe? É o que eu uso no meu dia a dia mesmo, gente Então assim É isso, entendeu? Pronto, gente Acabei de espalhar aqui a base, né? Deixar ela bem assentada aqui na minha pele E agora que eu esfumei Vou falar primeiramente do tom dela pra mim Ficou muito bom, gente Fiquei impressionada Gente, essa é a base assim que eu ponho no meu rosto E é meu tom Incrível Eu amei isso, gente Assim, ela não seca na hora, assim A da Mari Maria Pra quem já usou E tem Sabe? Tipo, ela é bem seca, realmente Você passa, ela já seca assim na hora, sabe? Uma vida louca mesmo Gente, ela fica um vício assim, sabe? Eu senti isso Vou até pegar um espelho pra mim Pra conseguir ver mais de perto aqui O que que acontece? Ela meio que dá um vício na pele, sabe? Um meio de... Não sei, um blã, assim Achei bem interessante E olha, vamos lá Eu quero falar pra vocês Do lado que eu passei hidratante Realmente eu gostei mais do lado que tem hidratante Eu senti que a minha pele ficou bem mais suave Sabe o aspecto dela? Ficou bem mais suave na hora que tem o hidratante Mas a minha pele é assim, gente Qualquer base que eu ponho no meu rosto Se eu não passar hidratante Não fica bom Olha, eu achei que ela não acumulou aqui muito Muito não Eu acho que ela nem acumulou aqui, né? No olho Isso é um problema geralmente, né? De base acumular no olho Que mais? Que eu achei ela assim, bem babadeira Olha, ainda dá pra ver um pouco assim Da minha barba, digamos assim, né? Do meu bigode Que eu só tenho um bigode, né? Por favor Mas ainda ficou aquela cor meio esverdeada Eu senti que ela não cobriu tão bem assim Mas também, né? Eu passei a base pura Então acho que ela já deu um acabamento ótimo, assim Ficou bem let it go, entendeu? Bem do jeito que eu gosto E em questão das minhas linhas de expressão, gente Olha, eu vou falar pra vocês Eu tenho um rosto masculino, tá? O rosto masculino, geralmente Ele tende a ter mais marcas de expressão Ele tende a ter mais linhas, mais... Enfim, né? Aquela desgraça Mas... É o que acontece, gente A gente que é homem, né? Mas olha Ela realmente, do lado que eu não passei o hidratante, marcou Não sei se vocês conseguem ver E desse lado não marcou tanto Não sei se eu consigo dar um zoom aqui Pra vocês conseguirem ver direito O que eu tô falando pra vocês Opa, peraí que eu vou dar o zoom aqui O meu zoom não é muito bom, não, gente Mas olha Você consegue ver que aqui marcou bem aqui Mas não marcou muito A da Mari Maria marca muito mais Ó, e aqui marcou bem menos E dá pra ver um pouco, né? Do verde da minha baba Mas é porque eu dei muito zoom, assim, né? Ninguém vai ficar te olhando tão de perto, assim, também, né? Por favor, vamos relevar Aqui a situação Outro detalhe também De eu ter um rosto masculino E talvez pra você que é menina Não sei se você pode levar tanto em consideração Meu rosto, naturalmente, ele tem mais pelos Ele cresce mais pelos Então ele acaba ficando um pouco, assim, mais oxidado Não sei explicar muito bem Mas fica uma textura bem mais diferente do que numa pele feminina Porque a pele feminina é mais lisinha Mais sedosa A pele masculina é uma pele mais rústica, assim, né? Digamos Achei que ela ficou um acabamento bem natural, gente Gostei bastante E assim, gente Agora eu vou dar uma selada nela com pó Pra gente ver o que que acontece, né? Aqui com ela Vou pegar meu pozinho Meu pó da Playboy Vou pegar ele aqui Esse pó, ele é babadeiro, gente Não teve uma base que esse pó não funcionou Então, tipo assim, de lei Ele tem que funcionar Vou selar meu rosto inteiro Hum Ó, gente Agora que eu selo com o pó Senti que realmente ela ficou muito mate Tipo, ultra mate mesmo Ela já é um efeito, assim, mais mate Mas senti que ela ficou bem seca mesmo Caralho E eu acredito que quando a base é mais seca A duração dela tende a ser maior, né? Eu gelei isso Mas assim, gostei sim do resultado Só senti que ela deu uma leve esbranquiçada em mim Quando eu selei Não sei se é por causa do pó Que é muito claro Ou se foi a base Mas isso não é problema, gente Eu posso fazer um contorno E consertar isso Deixa eu pegar meu contorno Cara, ó Mesmo depois de selado Com pó, translúcido Ela ainda pega muito bem Tipo, contorno Essas coisas, sabe? Tem base que quando você sela ela Ela não pega nada em cima, sabe? Ficou, ó Não gosto disso Ah, não vou nem sair com essa base hoje, gente Mas enfim Mas eu já usei ela Pelo dia inteiro, uma vez E achei incrível A performance dela Eu acho que ela dura bastante na pele E assim, gente Vou dar agora minhas considerações finais Sobre a base da boca rosa É uma base muito boa, gente Assim, o único problema que eu vi dessa base Foi esse pump, assim Que eu tive um pouco de dificuldade Na hora de pôr a base no meu rosto Né? Que eu apertei várias vezes Pra poder sair base Mas até aí, ok E aparentemente Esse negocinho aqui dela Ó, tá vendo? Parece que acaba Não sei se dá a impressão Que tá acabando muito rápido Ou realmente vem pouco produto aqui dentro Não entendi, né? Mas é 30ml Não entendi, assim, muito bem A filosofia dessa base Mas... Ah, detalhe, né, gente? Mas enfim A base é muito boa Gostei da performance dela Depois que eu selei ela Ó, nem tá aparecendo Tanto as linhas de expressão Assim, sabe? Que tava marcadas E do lado que eu realmente passei hidratante Ficou bem melhor Aqui embaixo do olho Aqui no bigode chinês Afinal, Prime, hidratante Foi feito pra isso, né? Pra gente poder auxiliar Esse tipo de produto Ou ele se auxiliar, né? E dar um resultado incrível no final Mas gostei muito da base Eu, quando acabar essa daqui Com certeza eu vou comprar outra pra mim Porque, sem dúvida Até agora tá sendo a melhor base Que eu já usei, assim É uma base que eu acredito Que ela custa 55, 54 reais Aí, em qualquer lugar que você for comprar Eu acho que o preço não muda Então, eu acredito ser um investimento, tá? Eu acho que só tinha que ter um jeito, né? Porque caso o puppy de alguém estrague Como de muita gente estragou Tem um jeito de arrancar-se aqui, né, amada? Pra poder pegar a base, né? Porque é triste esse negócio do puppy aqui Deu pra me fazer camadas com ela Olha, deu pra me fazer até um contornozinho Que mesmo depois de ser lá Ela aderiu bem, assim, o contorno Então, gostei disso dela também Achei a cobertura dela magnífica Achei a textura dela muito ótima também E, aparentemente, gente Ela não tem muito cheiro forte, assim, não Na verdade, não tem cheiro nenhum, né? Tipo, é bem a base da Mari Maria mesmo Esse produto aqui também promete ser hipoalergênico Né? Não agredir a pele e tal Alguns produtos dela parece que deu problema aí, né? Parece as lágrimas de unicórnio Enfim, deu alergia em certas pessoas Essa base, não senti nada, gente Como se eu estivesse passando algodão doce na minha pele Foi bem de boa também Então, até agora, assim Foi só pontos positivos, sabe? Tirando o pump, né? Que foi meio bosta O único ruim é que não tem nenhuma lista de ingredientes aqui atrás, né? Pra gente poder analisar Se tem algum ingrediente bem tóxico, assim E, gente, detalhe Eu acredito que essa base É do mesmo fabricante que fez a base da Mari Maria Que faz a base da Tracta E que fez a base da Bruna Tavares Porque aqui tá escrito Be Paiô, né? Meio que parceria com a Paiô E a Paiô, que eu sabe os produtos deles São meio que em parceria com a Farma Evas Então, assim, gente Eu acredito que é confiável, tá? Os produtos que eu já usei da Farma Evas Nunca fizeram mal à minha pele Nunca agrediram nem nada Então, confio bastante Mas vamos ver a longo prazo, né, gente? O que vai acontecer com o meu rosto usando essa base diariamente Então já me sigam lá no meu Instagram Que lá no meu Instagram Eu vou estar lá postando meus stories O que eu achei mais pra frente dessa base Então é isso, gente Pra quem já comprou a base Já usou Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Se ela se performou bem no seu rosto também Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça que se você gostou desse vídeo Deixa aí seu gostei Se inscreva aqui no meu canal Ativa o sininho de notificação Pra estar sempre ligado aqui nos vídeos novos Milhões de beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau